Nós estamos revisando hoje as pessoas, os pronomes, eu, você e o famoso verbo to be. Então, me ajuda, a gente já colocou aqui na lousa alguns, como é que é? Eu falo eu, I, você, you, ele, he, ela, she. Como é que eu uso ele ou ela para a cadeira animal? It is. Então, para objeto animal eu digo ele, nós, we, você, you, you. Então, você e vocês, you, faltou um. Como é que eu digo eles ou elas? They, they, eles ou elas. Alright, certo. Agora vamos ver, então, o famoso verbo ser ou estar. Ser ou estar em inglês é o verbo to be. É o to be. Vamos pensar nessa palavra, desse modo. O verbo to be, ele não gosta de trabalhar. Ele é o chefe. Ele prefere mandar os empregados dele trabalharem. Então, ele vai chamar, ele tem três empregados, tá? No presente, três empregados. Ele vai chamar o am, o is e o are. Esses são os empregados do verbo to be. É difícil o verbo to be aparecer para trabalhar, tá? Então, ele chama esses três. Cada um vai ter uma posição, vamos dizer assim, na fábrica, na empresa, tá? Cada um tem uma posição. E vamos ver onde que eu vou usar, então, cada um deles. O am, o is e o are. Aqui, com o eu, com o I, eu vou usar o quê? I am. I am. Eu sou, eu estou. Com o you, eu vou usar you are. Você é, você está. Com o he, eu vou usar is. E com o she, também is. E com o it, is também. Ok? So, he is, ele é ou está.